Bom, primeiro eu quero mostrar um negócio maravilhoso pra vocês. Gente, é... Lembra que eu tinha falado na live sobre... Acho que era o Lazy Job, acho que era assim. Que dava pra fazer facinho um gerador de tendência de mercado. Lazy Job. Gente, galera que manja dos computadores aí no chat, eu queria pedir um favor pra vocês. Vamos fazer um gerador automático de fala português? Porque assim, é só você pegar um adjetivo e um verbo no gerúndio. Podia ser Lazy Jobbing, ia dar na mesma. Qualquer adjetivo e qualquer verbo no gerúndio dá uma matéria da exame. Então se alguém souber fazer isso, pega um banco de dados, um dicionário, pega todos os adjetivos, coloca de um lado, pega todos os verbos no gerúndio, coloca de outro e manda gerar. Beleza, é a revista exame. Fizeram um gerador de tendência de mercado. Legal, fala português. E o iconezinho do browser é um alienígena que não dá pra ver. Cara, isso aqui é maravilhoso. O primeiro que eu pego é Only Burnouting. Próxima tendência de mercado, Only Burnouting. É só burnout, cara. Nós tá como? Agile Meeting. Tidious Valuation. Ornate Coworking. Joint Work. Idiotic Valuation. Zane Evaluation. Nossa. Que porra. Good to all pitching. Good to all pitching. Essa aqui é a mais black metal de todas, velho. Good to all pitching é João Carvalho. Isso aqui é João Carvalho, velho. Eu vou mandar o link pra você, porque isso aqui é obra de arte, cara. Isso aqui é exame e nunca mais vai precisar escrever uma matéria na vida, velho. Isso aqui é o pavinato, velho. Good to all pitching é o pavinato pra caralho, velho. Worldly Job. Ornate Evaluate. Complete Cowork. O Only Burnouting foi o meu favorito. O primeiro foi o melhor de todos, o Only Burnouting. Ah, dá pra trocar só o... Agora que reparei, dá pra trocar só o adjetivo e só o substantivo. Feeble Cowork, Menacing Cowork, Young Cowork, Zig Zag Cowork, Damaging Cowork. Damaging Cowork é bom. Damaging Budget. Damage Quitting. Damage Quitting. Damage Quitting é quando você... Essa aqui eu gosto, ó. Essa aqui é próxima à matéria da exame. Damaging Quitting é quando você sai da empresa no momento que você vai fuder ela o máximo possível se você sair. Essa aqui eu gostei. Você espera a empresa precisar o máximo possível de você e aí você sai, sem avisar pra ninguém. O que vocês acham dessa? Essa é boa, fala sério. Essa aqui vira antigo. Tranquil Burnout. Burnout tranquilo, né? Kosher Burnout. Eu nem sei o que é kosher, velho. Kosher, sei lá. Ah, kosher é permitido no judaísmo. Pode crer. Nossa. No islã é halal. Dearful Networking. Ai, caralho. Essas coisas são muito boas, velho. Bom, mas eu tô mostrando isso porque a nossa primeira notícia tem a ver com isso. Por que as pessoas não conseguem deixar empregos que odeiam? Alex Christian, na BBC Work Life. Presos em empregos dos quais não gostam ou com salários que não os satisfazem, muitos trabalhadores ficam desmotivados e acabam aderindo à demissão silenciosa. Falou português. Falou. Chat, falou português. Editor, coloca aí o pá 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 pá. Coloca os carros passando. Falou português, velho. Milagre. Falou. Finalmente falou português, velho. É tetra. Plot twist. Ele realmente falou português. Deixa eu colocar aqui pra... Pra leitura. Ele viu meu react, né? Ele viu meu react e... Acabou falando português. Humano abençoado. As taxas de demissão voluntária estão diminuindo. Nos EUAs, normalizam-se para níveis pré-pandêmicos. Aparentemente, pondo fim a um momento em que diversos trabalhadores estavam deixando seus empregos. As contratações também esfriaram. No Reino Unido, o número de vagas de emprego caiu trimestralmente no ano passado. Especialistas dizem que alguns trabalhadores estão felizes em permanecer em seus empregos. Muitos encontraram novos cargos após repensarem suas carreiras. Mas nem todos os trabalhadores ficam nas vagas em que estão por vontade própria. Alguns ainda querem pedir demissão. Mas com a desaceleração nas contratações e incerteza sobre a economia, eles podem ficar presos em empregos dos quais não gostam no futuro próximo. Eu já vou comentar tudo isso aqui, tá, gente? Só tô lendo pra gente assentar a coisa. Quando o mercado está aquecido, os trabalhadores insatisfeitos podem mais facilmente mudar de emprego. Ou mudar de setor pra encontrar funções das quais gostem mais. Destaque pra isso aqui, gente. Vocês viram nesta semana o maluco lá falando acerca de como você precisa ter desemprego pra forçar os trabalhadores a trabalharem. Eu acho que o problema que nós tivemos é que nós tivemos... Nós temos... Nós temos que decidir que eles não querem trabalhar muito agora por causa do Covid, e isso tem um grande problema sobre produtividade. Trades têm definitivamente pulido na produtividade. Eles têm sido pagados muito para fazer não muito muito no último último ano. E nós precisamos ver isso. Nós precisamos ver que a gente tem que ver. A gente tem que ver. A gente tem que ver 40%, 50% em meu view. A gente tem que ver a gente tem que ver a economia. A gente tem que ver a gente que trabalha para o emprego, não é o outro lado. Não é o outro lado. Eu quero ver. through hurting the economy, which is what the whole global, you know, the world is trying to do. The governments around the world are trying to increase unemployment to get that to some sort of normality. And we're seeing it. I think every employer now is seeing it. I mean, there is definitely massive layoffs going off. People might not be talking about it, but people are definitely laying people off and we're starting to see less arrogance in the employment market. And that has to continue because that will cascade across the cost balance. Gente, não é que a burguesia combate o Marx por ele estar errado. A burguesia combate o Marx porque ele está certo. E sabe quem tem certeza absoluta de que o Marx está certo? Ela própria, a burguesia. A burguesia sabe muito bem que a mais-valia existe. A burguesia sabe muito bem que o exército industrial de reserva existe. Ela sabe. E ela sabe mais do que ninguém. Então olha só, quando o mercado está aquecido, os trabalhadores insatisfeitos podem mais facilmente mudar de emprego. Você acha que isso é ruim pra quem? Você poder mais facilmente exigir empregos melhores é ruim pra quem? Então por que vocês acham que a gente tem esses layoffs, essas demissões em massa? Exato. Se o Marx tivesse errado, a burguesia não ia se incomodar com ele. Abre aspas. Quando as pessoas sentem que não estão num emprego inspirador e veem oportunidade em outros lugares, é provável que procurem satisfazer as suas necessidades profissionais em outra empresa. Fecha aspas. Afirma Jim Harter, pesquisador de gestão de bem-estar no local de trabalho da consultoria americana Gallup. Já vou comentar, relaxa. Sem perspectiva de serem contratados em outros locais, no entanto, as pessoas na maioria das vezes não têm condição de pedir demissão. Exército Industrial de Reserva. Então, em vez disso, demitem-se silenciosamente. Ou seja, começam a fazer o mínimo possível. Amor de Deus, né? De acordo com dados da Gallup, em junho de 2023, 59% dos 122.516 trabalhadores globais entrevistados dizem que não estão engajados no trabalho. Existem muitas razões para os trabalhadores estarem desmotivados nesse momento, dizem os especialistas. Por um lado, o custo de vida e a estagnação do crescimento salarial significaram que mais funcionários estão insatisfeitos com seus salários. Nossa, precisou de um especialista para isso, né? Os próprios trabalhadores não sabem disso. Precisa de um especialista para falar isso. O salário costuma ser o principal motivo para alguém sentir insatisfeito com o trabalho atual. Você está trabalhando duro, mas seu salário não está aumentando. A jura? Especialista, hein? Explica Nella Richardson, economista-chefe da empresa de RH ADP em Nova York, nos Estados Unidos. Nosso cara estudou no pós-doc para descobrir isso. Uma grande parte dos trabalhadores também está preso em empregos com os quais não se importam. O fato de quererem uma nova função, mas não conseguirem, faz com que se sintam frustrados, presos e sem agência. Assim, sem mobilidade no mercado de trabalho, abre aspas, eles ficam no emprego simplesmente por falta de escolha e não porque se sentem realizados e motivados pelo seu papel. Afirma Ngari Moyes, gerente do LinkedIn no Reino Unido. É aqui que entra a demissão silenciosa. A maioria das pessoas se demite silenciosamente devido à natureza do seu trabalho. Fazem o mínimo porque não se sentem inspirados e não sentem que têm a oportunidade de fazer o que fazem de melhor. Gente, salário mínimo é esforço mínimo. Não tem nada de demissão silenciosa nisso. Consequências da demissão silenciosa. Falou português, pelo menos. Para o funcionário, ficar preso a um trabalho do qual ele não gosta é, na melhor das hipóteses, desagradável e na pior prejudicial. E desistir silenciosamente não ajuda. É um comportamento que pode levar a níveis mais baixos de bem-estar a longo prazo. Na prática, entrar em um casulo e fazer o mínimo durante a maior parte do tempo pode ter um impacto negativo na saúde mental. E não é uma forma de construir uma carreira de sucesso. Oh, meu Deus! A postura de muitas empresas também agrava o problema. Harter diz que a falta de investimento de uma empresa nos seus trabalhadores muitas vezes leva à demissão silenciosa. Abre aspas. Alguns empregadores podem agora pensar que tem maior controle quando os trabalhadores têm menos oportunidades em outros locais. Olha isso aqui, gente. Alguns empregadores podem agora pensar que tem maior controle quando os trabalhadores têm menos oportunidades em outros locais. Sim! Exatamente! Os empregadores têm imenso controle quando os trabalhadores não têm escolha. Imenso controle. E por isso, os empregadores não se esforçam tanto para inspirar as suas equipes. Gente, vocês estão vendo uma descrição do Exército Industrial de Reserva como se fosse novidade aqui, tá? Como se fosse coisa de grandes especialistas de RH. A empresa não precisa fazer absolutamente nada. E a palavra inspirar aqui é a ideologia pura, tá? É para conseguir te coagir a fazer o trabalho. No entanto, a questão é um grande problema para as empresas, uma vez que a desmotivação dos trabalhos gera perda de produtividade. Os especialistas dizem que as próprias companhias deveriam ter interesse em engajar seus trabalhadores. Os especialistas dizem que as próprias companhias deveriam ter interesse em engajar. Elas deveriam ter interesse em engajar, gente. Vocês aí, empregadores, deveriam tratar melhor os seus funcionários. Deveriam. Se elas não melhorarem as condições para os funcionários, o número crescente dos seus empregados vai começar a fazer o mínimo necessário até que consigam mudar de empresa. Uma peça desse quebra-cabeça diz Richardson é garantir que os trabalhadores se sintam apoiados e priorizados, que haja atenção para a sua saúde mental e qualidade de vida. Ah, basta a empresa dar mais atenção para a saúde mental e qualidade de vida e fazer com que os funcionários se sintam apoiados e priorizados. Fácil, gente. Fácil. É só a empresa tratar o funcionário como um ser humano. Por que que isso não acontece? Falta de vontade do empregador. Todo mundo sabe disso, né? Não é por conta de uma dinâmica de modo de produção que é baseado na exploração humana. Não é por causa disso. Mas a gente já vai comentar, tá? Eu tô só lendo o texto para a gente comentar tudo. Quando há falta de mão de obra, muitos empregadores fazem mais para manter os seus trabalhadores, oferecendo maior flexibilidade. Mas à medida que a falta de mão de obra diminui, em tempos de tensão econômica, como quando há inflação e aumento de custo de vida, os empregadores também têm o dever de reconhecer as circunstâncias dos trabalhadores. O dever. Qual dever? Dever moral. Você tem que fazer porque é o certo. Por que que isso não acontece? Sei lá, mano. Falta de ética, talvez. Enfim, vamos lá. Vamos comentar isso aqui. Então a primeira coisa que eu quero salientar aqui é o seguinte. Vocês repararam que essas matérias, claro que elas são gringas, né? Isso aqui é uma tradução. Mas vocês já repararam que essas matérias geralmente falam do mundo corporativo? e elas tratam o mundo corporativo como se fosse o mundo do trabalho no total? Isso aqui tem muitas coisas que podem ser ditas a respeito. Muitas coisas. Primeiro, isso aqui ignora completamente os trabalhos que se chama de colarinho azul, que é uma expressão para trabalhos manuais. Isso aqui é trabalho de colarinho branco, digamos assim. É uma expressão que é mais comum no inglês, blue color e white color, né? Mas isso aqui fala geralmente do trabalho corporativo. E existe uma série de razões para isso, né? No centro do capitalismo, as sociedades estão se tornando cada vez mais pós-industriais. E como o Marx já disse que as ideias dominantes de uma época são sempre as ideias da classe dominante, isso também é verdade no imperialismo. As ideias dominantes de um mundo imperializado, digamos assim, de um capitalismo imperialista, são as ideias do centro do capitalismo, do centro do imperialismo. Então, na Europa, se tem a ilusão de que nós estamos caminhando em direção ao mundo pós-trabalho manual. Isso não é verdade. Isso é uma ilusão que é criada no centro do capitalismo, que são países que expoliam o trabalho manual de outros países, de países da periferia como o Brasil, como a China, principalmente, né? Agora a China está se deslocando em direção a outra posição no cenário geopolítico, mas por muito tempo a China foi a oficina do mundo com a mão de obra extremamente barata. E o trabalho manual todo que era feito na China era o que dava suporte material para o mundo corporativo no centro do capitalismo. E ainda dá, porque a China continua sendo a oficina do mundo tal qual a Inglaterra foi no passado. Então, primeira coisa, e aí falando um pouco sobre essa ideia de pós-trabalho, nós não estamos caminhando em direção a uma sociedade de pós-trabalho manual, gente, isso não está acontecendo, tá? Isso é por a ideologia. Por que essa ideologia consegue se assentar? Primeiro eu já falei, porque o centro do imperialismo gera a ideologia que é dominante no mundo todo. E esses países têm sim o deslocamento da mão de obra em direção aos serviços, principalmente em corporações. Mas tem uma outra coisa. Em países como o Brasil, por exemplo, nós não temos um exército industrial de reserva para trabalhos de colarinho branco, digamos assim, tão numeroso. Nós temos, mas não é tão numeroso. Então, para convencer as pessoas a trabalharem nesses empregos, que, lembrando, empresa nenhuma te dá emprego, a empresa explora o seu trabalho para lucrar, as empresas precisam do seu trabalho. Se a empresa não precisasse de trabalho, ela não contratava. Se as empresas conseguissem lucrar sem o trabalho humano, elas não contratavam humanos. Ela não dá nada para você, ela explora o seu trabalho. Só que em um setor do trabalho, no qual o exército industrial de reserva não é tão numeroso, por exemplo, trabalhos que precisam de uma maior qualificação no mundo corporativo, a empresa tem que barganhar a sua mão de obra. E aí, é que a coerção física não é o suficiente. Porque em trabalhos de colarinho azul, ou seja, trabalhos manuais, o exército industrial de reserva é tão numeroso que a coerção já é mais do que o suficiente. Trabalha nisso ou você morre de fome. Trabalha nisso ou você morre de fome, ponto final. Não precisa de um aporte da ideologia tão grande. Agora, agora, quando a gente fala de coach, quando a gente fala dessas matérias que a gente brinca do fala português, quando a gente lê esse tipo de coisa de consultamos especialistas em RH da BBC, isso tudo é um aporte ideológico pra conseguir convencer as pessoas a trabalharem no mundo corporativo. Mesma coisa com reduzir a jornada de trabalho pra quatro dias no mundo corporativo. Porque as empresas precisam competir pra explorar essa mão de obra. Entenderam? Precisa de um aporte maior, de um peso ideológico maior pra que as pessoas vendam a sua força de trabalho pras empresas barganhem menos. E isso me leva a um ponto muito importante. Essas matérias falam de bem-estar no trabalho, de se sentir satisfeito, realizado, valorizado. Gente, vocês já leram alguma matéria falando acerca de se sentir valorizado, de se sentir inspirado em trabalhos de colarinho azul, entre aspas? Em trabalhos manuais? Bem-estar em fábricas. Sinta-se realizado e inspirado trabalhando numa fábrica. Sinta-se inspirado trabalhando como pedreiro. É muito raro isso. Por quê? Porque pra empregos de colarinho azul, a coerção é mais do que o suficiente. Geralmente, eles falam só de saúde física mesmo, de não foder o seu corpo. Mas a maior parte dessas matérias é sobre o mundo corporativo. E aí é que tá. Todas essas matérias, se eles cerçam na ideia de que você precisa buscar um trabalho que te satisfaça, que faça com que você se sinta feliz. Isso é pura ideologia liberal. Pura ideologia liberal. Se sentir feliz no trabalho é um ardil da ideologia burguesa. Isso quer dizer que no socialismo a gente não busca a felicidade no trabalho não nos mesmos termos. No capitalismo, a gente trabalha basicamente todo o tempo que a gente tá acordado. Todo o tempo que dá pra gente trabalhar, a gente trabalha. Então é muito conveniente pra ideologia burguesa que a gente busque ser feliz nesse trabalho. Porque a gente é explorado o dia inteiro e se sente bem com isso. Afinal de contas, vai se contentando com você não ter tempo livre. O que a gente busca com o socialismo não é isso. A gente busca uma coisa diferente. Primeiro, uma coisa que diferencia o trabalho no capitalismo e no socialismo é que o trabalho no capitalismo é alienado. E o trabalho no socialismo não é alienado. No capitalismo, você trabalha pra enriquecer os outros. E isso é uma forma muito fácil de explicar o que é o modo de produção capitalista pra alguém. Se alguém perguntar pra você o que é o capitalismo, capitalismo é o sistema que você trabalha pra enriquecer outra pessoa. Esse é o capitalismo. Tá? Simples assim. Essa é a base. E isso configura o trabalho alienado. Você querer se satisfazer numa empresa, uma corporação como essa, é o caminho mais fácil pra você se frustrar porque cedo ou tarde você vai perceber que você não tem controle sobre aquilo. Que na verdade você trabalha e o seu trabalho é controlado por outra pessoa. É controlado pela corporação. Que você não trabalha pra trazer benefícios pra sociedade. Você trabalha pra enriquecer as pessoas. No socialismo, isso não existe. Isso não existe. E aí é que tá. Eu já dei vários exemplos aqui falando de experiências socialistas nas quais as pessoas trabalham de forma voluntária. Voluntária. Por quê? Porque o fim do trabalho alienado dá a clareza de que o trabalho é necessário pra edificar a sociedade. No socialismo, você não trabalha pra enriquecer alguém. Você trabalha porque aquele trabalho precisa ser feito. Você não constrói uma casa pra uma corporação, uma empresa, alugar a casa e ficar rica. Você constrói a casa porque as pessoas precisam ter onde morar. Você não fabrica o sapato porque alguém tem que lucrar com a venda daquele sapato. Você fabrica o sapato porque as pessoas precisam calçar. E no socialismo essa clareza existe. E a gente já viu de novo e de novo em várias experiências socialistas pessoas fazendo trabalho voluntário por conta disso. Por ter a clareza de que o trabalho é condição essencial da edificação de uma sociedade coletiva. Como se daria essa mudança de mentalidade? Não tem como mudar a mentalidade sem mudar a estrutura de trabalho. A base material ela precede a ideologia. Então nós precisamos primeiro acabar com a propriedade privada dos meios de produção para depois mudar a mentalidade. E isso aconteceu, gente. Isso aconteceu. Eu dou um exemplo. O movimento estacanovista na União Soviética foi um exemplo disso. O movimento estacanovista foi um movimento começado nas minas de carvão da União Soviética no qual os trabalhadores buscavam aumentar a produtividade do trabalho desenvolveram técnicas novas eles próprios porque eles tinham a noção de que eles estavam edificando numa nova sociedade. E também eles ganham por trabalho o que contribui para isso. Então essa é a diferença. Você vai ser feliz no seu trabalho gente, ser feliz no trabalho é um ardil da burguesia para te convencer a vender a sua força de trabalho. A gente não trabalha para ser feliz a gente trabalha porque o trabalho é condição da humanidade. A gente precisa precisa trabalhar para existir. Então a gente não busca exatamente ser feliz no trabalho mas trabalhar não para enriquecer alguém mas porque isso precisa ser feito. E existe uma grande diferença também no trabalho no capitalismo e no trabalho no socialismo. A gente busca no socialismo construir uma sociedade na qual todos os trabalhos sejam dignos. Dignos. Uma das coisas que faz com que esses artigos não abordem muito os trabalhos de colarinho azul os trabalhos manuais é porque existe no capitalismo uma hierarquia de trabalhos que é existem trabalhos que são bons e devem ser buscados e existem trabalhos que são residuais são aqueles que ficam para as pessoas que não tiveram opção. Ou seja se você é um pedreiro é porque você não teve a capacidade de ser um analista de sistemas. Existe uma hierarquia dos trabalhos trabalhos desejáveis e trabalhos indesejáveis. E é isso que faz com que muitos ideólogos da burguesia falem assim no socialismo quem vai querer coletar lixo? Porque eles sabem que no capitalismo o trabalho de coleta de lixo é feito mediante a coerção. As pessoas trabalham com esse tipo de coisa porque são coagidas são forçadas e o que faz também esses trabalhos serem tão desprestigiosos no capitalismo porque no capitalismo a gente tem clareza de que esses trabalhos não remuneram o suficiente para te dar uma vida digna. As pessoas sabem que quem trabalha com coleta de lixo não ganha bem e não consegue ter uma vida digna e que a pessoa trabalha naquilo mediante a coerção mesmo a ameaça de passar fome. Esse tipo de trabalho é residual. No socialismo a gente busca construir uma sociedade no qual todos os trabalhos sejam dignos e dignidade falando em dignidade eu me refiro a ser capaz de se alimentar bem morar bem vestir bem ter tempo livre ter segurança do trabalho todo trabalho merece isso todo trabalho merece isso então é uma sociedade no qual o trabalho não é alienado que as pessoas trabalham porque elas têm clareza de que aquilo precisa ser feito na qual todos os trabalhos são dignos e eu não disse todos ganham igual tá não disse todos ganham igual todos os trabalhos são dignos e ninguém vai ter coragem de dizer que quem trabalha não importa com o que seja não merece dignidade essa é a sociedade que a gente quer construir isso fora o pleno emprego que sempre causa a redução no socialismo tá da jornada de trabalho e faz com que nós tenhamos mais tempo livre porque novamente essa coisa de você ser feliz no trabalho é muito conveniente para um mundo no qual você tem que trabalhar todo o tempo que você está acordado enfim falei muito mas eram várias coisas que eu queria falar acerca dessas matérias meu Deus cara sociedades que não tem a produção como base para sua manutenção meu amigo a sociedade come o que? terra? dorme no chão? mora nas árvores? pelo amor de Deus cara isso não existe eu não sei nem o que faz fotossíntese é rejeite a humanidade retorne a peixe essa coisa de trabalhar para o patrão e trabalhar para a sociedade evoluir é muito doido dispensar e a gente não precisa imaginar gente é só ver as pessoas que trabalham no socialismo falando eu falei sobre isso até no Chile que teve uma experiência de edificação do socialismo bastante curta de pessoas fazendo jornadas absurdas de trabalho para construir casa porque as pessoas tinham a noção de que as pessoas precisavam muito de casa também de pessoas fazendo jornadas longas de trabalho na indústria do cobre para conseguir sustentar o governo para conseguir manter o governo no lugar que era um governo que tinha muito apoio popular em Cuba a gente teve isso também teve as eu esqueci o nome mas foram as brigadas de construção de casa lá também que teve um monte de trabalho voluntário na Coreia Popular tem até no documentário falando sobre a construção do parque aquático deles lá quem construiu o parque aquático foram os soldados do exército foram os militares e os militares fizeram muitas horas de trabalho extra para fazer o parque mais rápido isso de forma voluntária trabalhando de madrugada porque aí os filhos deles ou eles próprios conseguem usufruir do parque o parque fica lotado a galera entra lá e fica curtindo sabe é para eles eles construíram para eles cara no capitalismo os caras fazem jornada de trabalho exaustiva para construir lugares que eles não podem entrar exemplo de shopping mesmo parque aquático nesse mesmo documentário que eu falei do parque aquático uma trabalhadora que trabalha com indústria têxtil fala ah meu sonho é que os coreanos vistam as roupas que eu fiz gente essa visão de mundo não é possível no capitalismo sabe o trabalho abstrato no capitalismo faz com que você costurar roupa ou fabricar queijo seja indiferente as duas coisas são venda da força do seu trabalho para poder enriquecer outra pessoa esse documentário que eu estou falando é Meus Irmãos e Irmãs do Norte acho que é o nome que é um documentário é o melhor documentário da Coreia do Norte que eu já vi porque qual que é desse documentário e por que ele é tão interessante é uma sul-coreana mas ela é naturalizada alemã porque os sul-coreanos não podem entrar na Coreia do Norte não podem mas porque ela é alemã ela consegue viajar para lá e ela é uma documentarista então é é uma das poucas vezes que um sul-coreano pode ir para a Coreia do Norte e muitos norte-coreanos falam você é a primeira pessoa do sul que eu vejo na minha vida e aí ela fala a língua entende da cultura e ela vai em fábrica vai em praia vai em parque vai em escola e conversa com a galera e é legal pra caralho sabe e mostra todas as contradições mostra tudo que é é estranho pra gente mas mostra tudo que é real também na União Soviética não só teve o Stakhanov mas teve a Vinogradova que foi a operária que conseguiu desenvolver uma técnica pra trabalhar com mais máquinas de tear lá e foi um negócio revolucionário também será que os trabalhadores que construíram o estádio do Qatar foram assistir? a gente até falou sobre isso na época na quantidade de acidentes de trabalho e de suicídio que teve de trabalhadores principalmente nepaleses e paquistaneses no Qatar que trabalhavam num sol escaldante tinham parada cardíaca por conta do sol tá ligado? que é deserto lá né se eu for trabalhar voluntariamente como é que eu vou comprar comida e bens pra minha família não entendi não é bicho você não me entendeu não é que as pessoas só trabalhavam voluntariamente elas também trabalhavam voluntariamente por exemplo jornada de trabalho da pessoa era 6 horas ela trabalhava 12 pra conseguir aumentar a produtividade por escolha fora que muitos desses trabalhos tinham remuneração por produtividade e gente a comida era praticamente gratuita tinha restaurante operário tinha merenda na escola pra todas as crianças mas é isso gente desculpa se eu dei muitas voltas mas eu queria muito falar sobre isso aqui de uma maneira um pouco mais qualificada de uma maneira que ela faz a viagem aí eu aqui